No Colégio Dom Bosco, nossos alunos têm um mundo de possibilidades ao seu alcance. Brincar, criar, experimentar e questionar. Essas experiências são essenciais para o desenvolvimento integral das crianças. Com base nesses princípios, promovemos momentos de aprendizagem que vão além do convencional. Somos impulsionados pela inovação, reconhecendo que o mundo está sempre em evolução. Com os nossos projetos pedagógicos, os alunos aprendem sobre respeito, responsabilidade, solidariedade e muito mais. Além disso, oferecemos aulas extras de esporte, arte e cultura, que enriquecem o dia a dia das nossas crianças, preparando-as com muito carinho, com tudo que é necessário para estimular o pleno desenvolvimento delas. Acreditamos que a nutrição tem um papel muito importante e diferenciado na vida de nossos alunos, contribuindo para o bem-estar físico e para o desenvolvimento cognitivo. Desde a educação infantil, preparamos os nossos alunos para um mundo cada vez mais globalizado. No programa Bilingue, os alunos aprendem inglês de forma lúdica e divertida, com atividades interativas que estimulam a curiosidade e o desenvolvimento de novas habilidades. Venha conhecer o lugar onde seu filho receberá os estímulos certos para crescer feliz e preparado para um futuro brilhante.